A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a casa do povo e agora está muito mais perto de você. Com o Projeto Alesque itinerante, o Parlamento saiu de Florianópolis e está realizando sessões em várias partes do Estado. A próxima sessão acontece em Lages, nos dias 12 e 13 de novembro, no Centro Serra Convention Center, das 9 às 18 horas. Acompanhe a sessão plenária regionalizada em Lages. Alesque. Trabalhar por você é de lei. Alesque.